Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Estou numa sequência de aulas, fazendo aulas todos os dias pelo Messenger. E hoje, mais uma vez, 10 da manhã, tem mais aulas para vocês. Quem quiser participar, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo. Mas acompanhe todos os dias, provavelmente todos os dias, terá aulas às 10 da manhã. Então, me acompanhe, dúvidas, entre em contato, pergunte sobre datas. Estar tendo aula de manhã, tendo aula à tarde. E às quartas-feiras, a partir das 8 da noite, teremos aula também. Então, quem quer participar, é só entrar em contato. A chegada na aula é gratuita, a gente vai conversando, trocando ideia. Depois, se você gostar e quiser fazer o curso, enfim, me acompanhar nas redes, fique bem à vontade. Obrigado, tenham todos um bom dia. Então, daqui a pouquinho, 10 da manhã, aula. Se você não sabe como acessar a aula, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que aí eu mando um link para você, que essas aulas estão sendo feitas pelo Messenger. Então, entre em contato comigo, me manda um WhatsApp, que eu coloco vocês na aula do dia. Tá ok? Obrigado e nos vemos na aula. Até mais. Tchau, tchau. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.